Oi galera, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o menor slime que eu já fiz. Olha isso, que coisa mais fantástica. Deixa eu pôr aqui mais pra trás. Isso aqui, aqui tá ótimo. Olha isso gente, olha o tamanho disso. É o melhor slime miniatura que eu já vi. Deixa nos comentários aí, o que vocês acham. Olha isso. Olha isso. Nem os grandão eu consigo fazer. Tão bonito que é, esse enroladinho. Eu acho que é enroladinho que fala. Agora eu vou ver se eu consigo fazer os clips. Olha isso gente, olha isso. Isso vai ficar muito, muito lindo, olha. Olha, olha isso. Olha isso gente, que coisa mais linda. Olha o tamanho desse slime. Que perfeição gente. Aqui não dá pra vocês encher. Mas é muito lindo. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tipo, eu tô delirando nesse slime. Tão pequenininho que ele é, mas ele tá tão gostoso de mexer. Tão gostoso. Ficaria horas mexendo. Gente, olha isso. Olha o tamanho desse slime. Tá muito lindo, gente. Sério. Olha. 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 Eu não consegui fazer essa bolinha perfeita em nenhum slime até hoje. Só nesse pequenininho. De tão lindo que ele tá. Muito lindo. Vou deixar o vídeo aí. Eu mexendo um pouco nele. E. 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 E.